Grande hein galerinha, é grande, vamos conhecer aqui essa Burney Walk, o que? Bunning. Opa! Tá na promoção ali, você viu? Vamos pela escada rolante, né? Tô cansado. Isso é grande, cara. Olha o tamanho do box de caminhonete, isso aqui, pra caminhonete. 468 dólares. E aí galera. Vamos ver uma churrasqueira, quanta é aquela churrasqueira ali? Muita coisa de camping, hein? Ferramenta, já tem aqui na entrada algumas coisas na promoção. O tamanho dessa loja de ferramenta. Esse vídeo vai pro meu tio, ó. Só ferramenta aqui, tio Júlio. Olha isso, o tamanho. Olha o tamanho. Ferramenta, é como se fosse uma Leroy Merlin, né? Mas completa. Com tudo. Vamos. Ó, Garden Stalls. Elétrico. Aqui é coisa de Garden. Ó, plumbing. Ferramentas, é tá lá, baby. Talls, ali, Talls. Talls. Talls, né galera? Quando tem dois Os e L. É Talls. É uma Leroy Merlin mesmo, uma ampliada, uma submarca ampliada. Muita coisa de misericórdia. Olha, tanto de parafusadeira de várias marcas, parafusadeira, furadeira, mirilhadeira, chave de boca, keys, WD, olha quanto é o WD aqui, nove dólares. Opa, aqui tem câmeras. Olha o jogo de câmera ali. Tem um, além desse aqui, Mitsubishi, ar-condicionado, tem ali, ó, novecentos dólares. Olha aqui, tem um ar-condicionado de seiscentos e vinte e nove dólares. Senta e nove dólares esse daqui, ó. Tem roupa? Não, tá por aí sim. A gente veio dar uma olhada pra ver se tem botina impermeável pra trabalhar. Escadas. Aqui acho que é a parte de madeiras. É, portas. É pra cá mesmo, baby. Vamos subir aqui, ó. Baby, vamos subir aqui. As escadinhas, ó. Cinquenta e nove, sessenta e nove, setenta e nove. As maiores, cento e cinco. Olha o tamanho, aguenta até cento e vinte quilos. Cinco dólares o tamanho da pás. É bosta, hein? É bosta de cachorro, né? É bosta de cachorro, é bosta de cachorro é bosta. Aqui as cadeiras, mais cadeiras de camping. Onze dólares. Doze, né, na real? Mesinha, bistrô. Esses gazebo aqui, ó. Não tá no Brasil. Olha aqui. Doze ezenove, esse aqui, ó. Barracona aí. Botão de máquina pra cortar uma grama. Tipo, tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Piscina. On-loading aqui, que lindo. Ah, porque é coisa de trabalho, é verdade, baby. A chama. Dá uma olhada aqui nessa. Não, tem umas botinas ali, ali, as botinas. As botinas, pessoal. Você quer a roupa de trabalho que eles usam aqui? Vamos ver. Aqui é tudo botina de trabalho. Eu quero achar mais baratinha que tiver. É, tudo que precisar pra casa, pra construção, pra ferramenta, assim, no geral. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha uma junção de Leroy com Pires, com Sodimark, com... Olha o preço das torneiras aqui, rapaz, torneirinha caro, hein? Olha, 67, 89 dólares, ó. Top. As boxes pra caminhonete. 490, 500, 164. Aquelas boxes que coloca na carroceria das caminhonetes. Tem coisa pra cachorro, ó. Não está tirando ração. Cama pra cachorro. Olha esses móveis aqui. 37 ou 39 dólares. Aí, olha só. Produto de limpeza, ração. Não só pra cachorro, né? Lâmpadas. Ó, tem churrasqueiro do outro lado, baby. Acho que é do outro lado. Aqui tem barracas. Ah, vamos ver. Cadeiras. O que é isso aqui que está 8 dólares? Cadeira, não sei o quê, não sei das quantas. 8 dólares? Ah, essa aí mesmo tem que levar uma pra mim. 32. 8 dólares uma cadeira dessa. E 11 dólares azul, que ela vem alguma coisinha a mais que essa. 8 dólares. Muita coisinha. Você está louco, bicho? Olha esse carro aqui. Que carro que é esse? Olha isso. É uma Impala? Não. Galax, cara. É um Galax, irmão. Lojinha louca, viu? Lojinha louca. Eu vi. Tem um pessoal discutindo aqui. De tudo, irmão. É nóis. O B, você errou, você errou, baby. É pra lá, ó. É nóis. É nóis. Mas por aqui, eu morro. É, ah, ó. É. É.